Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Mais uma vez, a gente vai olhar bem para o que é a vida cristã, como é que a vida cristã funciona, porque eu estou vivendo a vida cristã, qual é o alvo da vida cristã. Em outras palavras, a gente vai olhar para Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida e ninguém vai compreender o Pai e ninguém vai chegar de volta ao Pai a não ser por Jesus. Espero que você esteja bem nesse dia 22 de fevereiro de 2021 e que você está pronto realmente para pensar com Jesus, não somente a respeito de Jesus, mas usar a mente de Cristo, porque você tem a mente de Cristo. É uma segunda-feira, início de uma nova semana e muitas oportunidades da gente poder receber bem, nos alegrar daquilo que recebemos de Deus um dia de cada vez e repartir o fruto daquilo que Deus é na nossa vida, esse fruto do Espírito. O assunto de hoje é a palavra conversão. Conversão. É uma palavra que não se usa muito hoje em dia. Pessoas falaram no passado muito, eu fui convertido e eles depois deram a data da sua conversão. Não sei porquê, mas a gente não usa muito mais essa palavra, mas é uma palavra bem forte, bem linda e vamos pensar um pouco nessa palavra conversão. Deixa eu ler a devocional, depois a gente conversa um pouco, mais um pouco sobre Jesus. E lembra-se que Jesus é a palavra final. Ele é a palavra inicial também. Ele é a palavra que realmente resolve qualquer debate. O primeiro contato com Jesus sempre produz em nós um conflito. Estar face a face com a luz do amor de Deus em carne e osso sempre foi como sair de um lugar escuro e ficar de frente com a luz do meio-dia. Jesus é a luz do meio-dia no reino. E vê-lo na nossa frente doi nos olhos espirituais. Estar na presença de Jesus e tê-lo olhando bem nos nossos olhos é chocante. O contato com essa luz que Jesus é desafia as nossas ideias sobre nós mesmos. Jesus simplesmente olhando para nós nos força a voltar para o escuro ou ir na direção da luz que incomoda tanto. Se continuarmos indo na direção da luz, Ele despertará em nós a revelação de nós mesmos. Esta revelação de nós mesmos é difícil de aguentar. Muitas pessoas que alegam ser cristãos nunca saíram do conflito inicial com Jesus para viver uma conversão genuína. Eles ficam entre o conforto das sombras e o desconforto da luz. Elas tentam reconciliar trevas e luz e ninguém consegue. Somente convidando a luz que é Jesus para ocupar o centro das nossas vidas podemos experimentar conversão. Jesus no centro é uma nova história na luz. É nascer de novo. Ficar entre trevas e luz não funciona. Jesus em nós precisa ser formado e somente assim a luz que Ele é expulsará todas as trevas. Somente uma voz saindo do centro do meu ser que diz Jesus é Senhor revela que o Espírito Santo chegou no centro ou ao centro e trouxe a luz. Conversão é mais do que afirmar crenças. Crenças cristãs. Conversão é dizer para Jesus que é a luz. Venha para meu centro. Quero viver na luz. Jesus no centro é conversão em ação. Ele no centro vai te dar liberdade na sua luz. Realmente essa questão da obra de Deus em nós através da presença de Cristo entre nós aqui no mundo é um processo de sair das trevas. A Bíblia fala em Colossenses que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do amor do seu filho Jesus. Em João capítulo 3 nós temos talvez a declaração mais clara do que é uma conversão genuína. João capítulo 3 versículo 16 diz Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio dele quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado porque por não crer no nome do filho unigênito de Deus este é o julgamento a luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas e não a luz porque as suas obras eram más quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus A questão de luz nas escrituras e na nossa experiência pessoal é uma experiência de clareza clareza a luz quando ela bate a gente está na luz tudo ao redor fica óbvia fica clara ficar bem na nossa frente dizendo esta é a realidade conversão é ficar face a face com a realidade de Jesus quem ele é o que ele quer porque ele veio o que ele quer de mim o que ele vai fazer comigo conversão conversão não é um estudo bíblico conversão não é somente adquirir algum conhecimento do ensino de Jesus conversão é você entrar na luz da realidade revelada por Jesus e de repente você está enxergando tudo de uma forma clara a luz de Cristo isso também cria contraste porque quando eu estou perante Jesus eu estou na presente Jesus eu tenho uma maneira de ver o que é um ser humano glorificando a Deus momento momento sem pecar isso cria um contraste porque quando eu vejo Jesus eu também vou me ver eu vou entender que sem ele eu não posso fazer absolutamente nada que eu posso oferecer para Deus para me aceitar ele me revela como incapaz impotente ele não faz isso para me condenar ele faz isso como luz para me revelar que eu não sou mas ele é eu não sei mas ele sabe eu não posso mas ele pode eu não tenho mas ele tem essa luz que ele é me revela a minha fraqueza ele me revela que eu preciso abrir mão de qualquer justificativa minha para me defender essa luz luz que ele é me faz ajoelhar e confessar que ele é o senhor essa luz que ele é é o que faz possível eu compreender o tamanho da graça que ele representa na minha vida e na vida de todo ser humano ele me revela a possibilidade que ele representa na minha vida porque ele quer ser a videira verdadeira na minha vida ele quer ser a fonte de tudo que Deus espera de mim ele revela para mim a possibilidade que existe de ele me recuperar recriar recriar reconciliar essa luz embora seja difícil aguentar no início aos poucos andando na luz se torna o lugar mais lindo do universo porque na luz de Cristo ele me revela a razão da minha existência a razão do meu dia a dia e ele me alegra nessa luz ele me limpa nessa luz por isso ele fala que eu preciso andar nessa luz conversão é literalmente permitir Jesus ser o que ele é quando eu falo permitir significa eu abrir mão e deixar ele trabalhar conversão não é uma obra que eu faço e depois vou oferecer essa obra minha para Deus não conversão é o trabalho de Cristo na minha vida é ele que me transforma é ele que me vai avaliar é ele que vai me motivar ele é a luz e sempre será a luz e esse contato que eu tenho com Jesus me permite também ser luz aqui no mundo mas não é luz que vem de mim é luz que de uma certa forma vai passar por mim e vai influenciar pessoas e sempre eu vou falar para as pessoas não sou eu é ele é ele que transforma é ele que salva é ele que perdoa deixe Jesus ser em você toda a luz que ele é não esconde nada venha para a luz e ele vai te revelar sempre com o alvo de ajudar você a ser a pessoa que você precisa ser ele não veio condenar ele veio salvar mas aqueles que ficam na escuridão já estão perdidos mas aqueles que vem para a luz estão iniciando uma transformação incrivelmente rica abençoada venha todo dia e diga para Jesus seja a luz aqui no meu centro e ele vai trabalhando você todo dia e essa luz que ele é é a nossa conversão que Deus te bençoe pensa nessas coisas e ande hoje na luz que Cristo é na sua vida hoje e para sempre que Deus te bençoe tenha um ótimo dia em Cristo Jesus Jesus e para sempre que Deus te bençoe que Deus te bençoe